Quer ter uma conta 100% upada no GTA V? Adquira agora mesmo com Amorim Mods. Ou melhor, eu mais completo conta do GTA V Online para as grandes plataformas. Contato dele está na descrição. Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco roupas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Lembrou numa gelada, lembrou da minha coberta Talvez alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco roupas Com beijos que não tem gosto de beijo Não me lembrou de mim, não teve jeito Não me lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Talvez alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Vinha galera do Japãozinho Um forte abraço em toda a região Puxa M10 Vinha galera do cultures Vinha Prophet Vinha Vinha Obrigado.